E o especial Lagoinha Comida da Terra aqui em Garapé continua. Vamos aprender uma receita bem mineira e é uma farofa de feijão andu com costelinha de porco e também taioba. De sobremesa vai ter um doce de leite caseiro, cremoso, gente, muito gostoso, você não pode perder. Quem vai ensinar pra gente é a Eliene Dias. Ela é cozinheira, de mão cheia e vai mostrar pra gente que comida da terra é aqui também, em Garapé e no Receita de Domingo. O especial Receita de Domingo Lagoinha Comida da Terra aqui em Garapé continua. E hoje a gente tem uma receita que tem um gostinho especial, porque além de ser feita o fogão, a lenha, de ter aquela historinha de família, aquele tempero especial, também tem, gente, uma pessoa que, olha, especial. A Eliene Dias, não é isso mesmo, Eliene? É isso mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada. E a Eliene, gente, ela cultiva tudo orgânico, não é isso mesmo, Eliene? É isso mesmo. Fica aqui pertinho de mim e vamos conversar um pouquinho. Eliene, então conta pra gente. Os ingredientes que a gente vai usar hoje são todos produzidos lá na sua casa mesmo? São todos produzidos em casa. E alguns que eu vou usar é produzido também na horta dos vizinhos. Ai, gente, é tipo comunitário. Isso. Um fala assim, ó, fulano, tá precisando de um chiquinho disso, um chiquinho daquilo. E a gente troca, né? Que legal. Então vamos começar essa receita gostosa? Vamos, vamos sim. Então vamos pro fogão, gente. Nossa, um amigo aqui, ó. Tá quentinho. Aí nós vamos começar com uma xícara de banha de porco. Essa banha de porco é, sim, do meu porco lá, do porco lá da minha propriedade. Assim, de que ele dura bastante tempo nessa banha. Isso. E antigamente as pessoas usavam até pra conservar alimento, né? Usa, até hoje eu uso, a gente usa ela pra conservar, tem uma carne que chama carne de lata. Carne de lata, muito famosa. E a gente conserva ela de oito meses a um ano. Só na banha? Só na banha. Olha só. Então aí o pessoal que na época que não tinha geladeira era um recurso, mas hoje é por causa do sabor, né? É, verdade. Então nós vamos fritar com a cistelinha primeiro, né? Aí só colocar ela aí na banha, né? É, vamos colocar. Pessoal, olha só. A cistelinha já fritou, dourou, pegou uma cor tão bonita, né, Eliane? É, ficou muito bonita. E agora o que a gente faz? Aqui a gente já colocou uma xícara de água e ela deu uma cozinhada. Ah, é. Depois que ela deu a fritada, você tirou o excesso de gordura, né? Tirei o excesso de gordura e coloquei uma xícara de água, tampa a panela, abaixa o fogo, se for fogo a gás, né? É. E deixa ela reduzir até secar. Aí ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Bem douradinha. Sequinha, isso. Hum, e agora o que a gente faz? Logo após a gente vai colocar o alho picadinho. Aqui, ó, o alho tá aqui, picadinho. Aí pode ralar, pode picar. Pode. Ficou mais prático, né, pra dona de casa. Isso. Aqui tem três dentes de alho, tá? Vou usar e reservar um pouquinho. Eu vou reservar um pouquinho. Isso aqui dá um sabor, é um tipo de sabor mineiro, né? É verdade. Porque a nossa comida mineira tem muito alho, né? Alho e cebola, né? Não pode faltar. Logo após a gente vai colocar a cebola. É, aqui tem a cebola e pimentão também, né? Isso. Que aí vai dar um sabor especial. Isso. É verdade. A gente coloca. E como a gente escorreu a gordura, aí ficou sem gordura nenhuma pra fritar essa cebola, a gente vai voltar com uma colher de banho. Ah, que é a que a gente usou pra fritar a costelinha, né? Aham. Isso. E vamos deixar essa cebola dar uma murchada, tá bom? Esse feijão, que é o feijão que a gente estava conversando e nisso, falando sobre ele, que é o feijão andu. Ele é um feijão, assim, redondinho, tem um sabor específico, diferente, muito gostoso, né, Eliane? Muito gostoso. O que ele acha fácil, né, em lojas de produtos, assim, mais, assim, da roça, né? Igual o Belo Horizonte tem o Mercado Central, né? Você pode achar, às vezes, numa feira diferenciada. Isso. Né? Esse feijão, esse prato aqui, ele é típico, né, lá do vibe Jequitinhonha, né? A gente vai finalizar, então, agora a nossa farofa de andu, que é quase que fosse um ferrão tropeiro, só que com o ferrão andu, não é? Isso. É, aí agora tá faltando o quê? A farinha, farinha de mandioca comum, né? É verdade, farinha de mandioca comum. É, tem pessoas que gostam de fazer com a farinha de milho, também dá pra fazer e fica muito saboroso. É, eu nunca comi farinha de milho, dá pra ficar bom mesmo. Tem, fica. Né? Então, vamos aqui, ó. Vamos colocar cerca de uma xícara, tá? De farinha, mais ou menos, a gente vai, é, depende da preferência, se quiser uma farofa mais molhadinha, eu coloco a menos. Se quiser uma farofa seca, né? É, quem gosta de farofa seca, põe mais. Isso. Aí é a gosto, né? Ah, gente, você acredita, Helena, que eu tava comentando com a minha mãe, que eu disse, ó, mãe, eu tô grávida e eu não comi ainda farofa de andu. Aí você vem e traz essa receita. É muito boa. Aí, pronta, Clarice, pode nascer tranquila. Agora, vai matar o desejo. Vai matar o desejo. Agora, a gente vai acrescentar o torresmo. Ah, o torresmo. Isso. Torresmo normal, né? É, torresmo normal. Pra ele ficar bem crocante, né? É bom que seja pré-frito, né? Quem sabe fazer, faz ele pré-frito, deixa esfriar e depois frita em gordura bem quente. Aí tem um resultado muito bom, assim. É, que ele fica sequinho, né? Super crocante. E pra finalizar, a gente põe o ovo? Vamos colocar o ovo. Aí, aqui tem quantos ovos? Aqui tem dois ovos. E esse ovo é caipira, que tá tão amarelinha. Caipira, lá da minha casa. Olha, das galinhas lá da casa da Viene. Pode mudar aqui. Isso. E pra finalizar, agora a gente põe um pouquinho de cheiro verde. Cheiro verde. Lembrando que o coentro, o coentro, ele dá um sabor bem, é típico da região, né? Porque aquela região do Vale de Aquitinhon, o pessoal aprecia muito o coentro, né? É um tempero mais forte, né? É um tempero muito usado. Isso. É, e eu gosto muito de coentro. É muito gostoso. Ai, gente, que gostoso esse negócio. Tá? Eu nem provei, já tô falando que tá bom, né, gente? Essa aqui é a nossa farofa, bem simples, prática e rápida de fazer. Pois é, super rápida. Agora pra acompanhar, a gente vai refogar uma taioba, não é? Isso, vamos refogar a taioba. Tá pronto. Então vamos já organizar tudo aqui pra fazer o nosso doce cremoso. Você vai ensinar? Doce de leite, gente? Fazer? Olha só que delícia. Vamos fazer. Agora tá na hora mais doce do programa. Vamos aprender a fazer um doce de leite caseiro, cremoso, né? Isso mesmo? Isso mesmo. Ai, gente, que delícia. E aí, o que a gente precisa? Ó, nós vamos, a panela fora do fogo, né? A gente vai acrescentar o leite. E esse leite é leite natural mesmo, da vaquinha mesmo, que ele tá cheio de nata, gente. É mesmo. Esse aqui é do lado da minha casa. Ah, você tem então a vaquinha lá. É os vizinhos, né? Igual eu falei com você, que a gente troca às vezes. Então aqui um litro de leite, a gente vai usar 150 gramas de açúcar. Que é mais ou menos uma xícara, né? Isso. E aqui também tem uma pitadinha de bicarbonato de sódio, mas é bem pouquinho mesmo. Ah! Só pra controlar a acidez. E é bom também pra ele conservar, né? Isso. Porque como é um produto muito natural, né? Ele pode perder fácil, né? Ainda mais fora da geladeira. Verdade. Aqui tem que dissolver completamente o açúcar pra ele não agarrar e queimar. Ah, porque senão o fundo, né? Garra tudo. Antes de levar no fogo, a gente mexe bastante, deixa a açúcar derreter e depois leva pro fogo. E o fogo tem que estar alto, né? A gente colocou até mais linha aqui, gente. Agora a gente vai aguardar aqui cerca de uma hora. Depende do fogo, né? Então a gente vai aguardar aqui, vamos mexer aqui durante uma hora. Tá bom? Joga. Então a gente vai mexer e aí quando chegar no ponto, a gente volta pra mostrar pra vocês o resultado. O leite perdeu, 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 evaporou e aí ficou esse resultado. Aquele tanto de leite virou isso aqui, ó. Isso. Esse aqui é o ponto ideal do doce de leite cremoso. Olha só. É esse aqui. Lembrando que se colocar muito açúcar, mais de 15%, ele não fica o doce de leite cremoso. Tem que ser normal, né? É. Tem que ser pouco açúcar aqui. Aqui já tá pronto. A gente vai bater no liquidificador com o cacau. Cacau. Aqui tem quanto de cacau? 50 gramas. 50 gramas é aproximadamente duas colheres rasas, assim, de sopa, de repente. Aí é só bater no liquidificador e levar pra gelar. Isso. Agora, se a pessoa quiser o doce, só o doce cremoso de leite, aí é só bater sem o cacau, tá? É só pra ele tirar e ficar mais friozinho, né? Os gruminhos e ficar mais cremoso ainda. Ai, gente, delícia. Cerca de um minuto. Deve estar bom demais. Então, agora que tá tudo pronto, você monta o nosso prato pra gente provar? Vamos montar. Então, tá bom. Vou te esperar aqui na mesa com essas delícias, pra deixar o nosso domingo ainda mais gostoso. Tá ok. Agora, depois que a Eliane ensinou pra gente essas receitas deliciosas, a gente vai ter que provar, né, Eliane? Vamos provar. É, mas antes de provar, a gente vai agradecer a Deus pela nossa família e você que tá aí assistindo junto com a gente. Aproveita esse momento, coloca a sua família também diante de Deus. Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, obrigada por mais um domingo juntos. O Senhor abençoe a cada um que nos assiste. Abençoe, Senhor, também todos os irmãos da Lagoinha e Garapé que estão recebendo a gente com tanto carinho aqui. Que o Senhor possa trazer uma bênção especial pra cada um que precisa nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso domingo venha ser um dia de paz, de tranquilidade, de descanso e também de adorar o Senhor. Muito obrigada por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Vamos provar? Vamos embora lá. Hum, gente, que delícia. Vamos começar aqui primeiro pela sua carninha com a farofa. O coentro dá um sabor muito bom, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Gente, a farofa de andu com costelinha, a taioba também estava muito gostosa. E agora está na hora de ver se esse doce cremoso está maravilhoso, igual ele está bonito. Vamos provar então? Vamos provar, muito gostoso. E aqui tem o de cacau e o branquinho, que é o mesmo... É o mesmo processo, né? É o mesmo processo. A diferença é que você acrescentou cacau no outro, né? Isso. Então eu vou provar primeiro o branco. Hum, 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 hum. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Gente, está bom demais. Agora o de cacau, hein? Hum. Eu gosto muito do chocolate amargo. E esse aqui, como ele não tá muito doce, e é feito de cacau, ele dá um amarguinho. Nossa, gente, muito gostoso. É porque esse cacau, ele é o 100% mesmo. E é muito bom. Ai, gente, é muito bom mesmo. Você tem que fazer aí na sua casa, gente, essa receita. Tá bom demais. Esse doce é muito especial mesmo, muito cremoso, quase sem açúcar, na medida certa. Com certeza você vai fazer aí na sua casa e vai ser sucesso, né, Eliane? É, um grande sucesso. Vai ter que fazer muita receita. E vai ter que chamar a gente também, tá, gente? Se você fizer aí, marca aí com a hashtag Receita de Domingo TV. E também marca o arroba da Rede Super, que a gente quer ver se você tá aprendendo a fazer direitinho mesmo, tá fazendo as nossas receitas, tá colocando a mão na massa aí, né, Eliane? Isso mesmo. Vamos colocar a mão na massa, que é simples, poucos ingredientes, só leva um tempinho pra fazer, mas vai valer a pena. É verdade. Tudo que a gente faz com carinho e amor pra nossa família, vale a pena, não é? Vale a pena, porque o tempero, o maior tempero é o amor. Ah, é isso mesmo. O maior tempero é o amor. Falou tudo. Eliane, muito obrigada pela sua presença. De nada. Foi um prazer ter você aqui com a gente, viu? A gente segue aí no nosso especial Comida da Terra, Lagunha e Garapé. Ainda tem muita delícia pra gente aprender, viu, pessoal? Você que esteve aí com a gente, muito obrigada pela sua companhia. E até o próximo domingo. E até o próximo domingo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.